E os processos sobre torturas praticadas por agentes públicos durante a ditadura militar foram digitalizados e agora estão na internet. A ideia é facilitar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. O site disponibiliza um acervo de mais de 900 mil páginas de processos que revelam torturas praticadas por agentes públicos durante a ditadura militar. O projeto conta com o apoio da Comissão Nacional da Verdade. Nós vamos agora contratar um número significativo de pesquisadores para trabalhar nesses arquivos, arquivos, tanto materiais, tanto do Arquivo Nacional, que nós ajudamos a digitalizar, conseguindo recursos para isso, como arquivos dos DOPs dos estados, também são arquivos que nós temos que procurar, como os arquivos, o grande acervo da Comissão de Anistia, onde há mais de 70 mil depoimentos que devem ser pesquisados, inclusive são documentos muito significativos, são processos muito significativos, porque trazem também uma documentação comprobatória. O Brasil Nunca Mais Digital disponibiliza a cópia integral dos arquivos reunidos nos anos 1980 pelo Conselho Mundial de Igrejas e pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. O site também conta a história do projeto, realizado em segredo durante a ditadura e que reuniu cópias de mais de 700 processos que tramitaram no Supremo Tribunal Militar do governo ditatorial contra presos políticos. No site, é possível pesquisar acervos relacionados, vídeos e fotos. A ideia é que a iniciativa no mundo digital repita o sucesso do livro Brasil Nunca Mais. Essa iniciativa do Ministério Público e de outras entidades de fazer o Brasil Nunca Mais digital, qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão do mundo, por um clique, sabe as informações que tem aí. Quer saber do seu processo? Liga lá. Quer saber como foi o seu advogado? Liga lá. Quer saber como foi a sua tortura? Liga lá. Quer saber como foi a sua sentença? Liga lá. Esse é um salto de qualidade que vai impulsionar para frente, adiante, até o fim, o trabalho das demais comissões nacional da verdade. A expectativa é multiplicar as pesquisas sobre direitos humanos que tenham o Brasil Nunca Mais como referência e, além disso, impulsionar trabalhos que digam respeito à própria história do Brasil Nunca Mais. Ou seja, entender como que a sociedade brasileira, em plena ditadura, foi capaz de, através de algumas pessoas, de uns verdadeiros heróis, produzir aquele que é um documento internacionalmente reconhecido como uma iniciativa da sociedade civil pela verdade, que não tem paralelo em outros lugares do mundo. Isso é importante se diga. O Brasil Nunca Mais é uma referência internacional pela capacidade da sociedade civil e das igrejas se unirem em propósito de direitos humanos. Para ter acesso às informações, basta acessar o site que aparece na tela. Obrigada. Obrigada.